Música Policiais militares de Francisco Beltrão, em deslocamento pela PR-483, realizaram a abordagem de uma motocicleta que transitava em atitude suspeita por volta das 6 horas e 30 minutos. Após a voz de parada, foi constatado que a motocicleta, com placas de Blumenau, Santa Catarina, possuía registro de furto no município de Barracão, no dia 17 de janeiro, e nela estavam o condutor, sua esposa e sua filha. De acordo com um homem que conduzia a motocicleta, ele teria comprado o veículo por 2 mil reais, sabendo da inexistência de documentos, porém não tinha conhecimento de que seria furtada. Tava vindo o serviço, eu tava passando em fronte da rodoviária ali, pra ir lá na casa de um cunhado meu, daí eu tava com a bicicleta, daí o cara tava no rodoviário, daí cheguei ali e comprei um cartão de orelhão. O rodoviário é onde? Daí o cara, é, eu tenho essa motocicleta assim pra vender, daí que tava gastando, não sei o que, ia embora, não sei pra onde, lá que tava com pouco dinheiro, me ofereceu por 2 contas. Me pediu 1 mil, 2 e meio, daí eu peguei, eu disse, não, eu tenho 2 contas, esse é o meu dinheiro, você quer os 2 contas. Só que ele me disse, ó, de comer não tem, só que como eu não entendia nada, eles me disseram que até tava tudo raspado os cois dos números, não sei do chassi, não sei do que que é lá. Daí comprei, dei os 2 contas, ó, não durou, deu 20 dias, você foi, não vai perder tudo. Diante dos fatos, a motocicleta e seu condutor foram encaminhados até a 19ª SDP para as devidas providências. Foi uma viatura da Rotam aí, que tava composta por oficiais do batalhão aí, que tava em deslocamento pela rodovia e acabaram observando essa motocicleta aí, atitude suspeita, né, fizeram abordagem e em consulta aí o sistema de informações foi, foi constatado aí que tava com registro de furto aí do município de Barracão, aí da data de 17 de janeiro ainda deste ano. E aí